Você quer saber como o Joshua Kimmich, com 1,76 e 73 quilos, se tornou o volante mais valioso do futebol mundial? Fica comigo nesse vídeo. Fala, craques! Aqui é o Elcio Júnior, analista de desempenho da equipe Profissão Jogador. Eu vim trazer mais um conteúdo de análise pra vocês. Dessa vez eu vou analisar o Joshua Kimmich, que é o jogador do Bayern de Munique, que se tornou um dos melhores jogadores do futebol mundial, principalmente na posição dele. Eu acredito que hoje ele é o jogador mais em destaque como volante, como segundo volante ali no futebol mundial. E por quê? Por que ele se tornou isso? Por que ele se tornou tão valorizado? Porque ele tem uma capacidade de quebra de linha impressionante. Ele quebra a linha como se fosse muito fácil. Ele é um jogador muito bom tecnicamente e muito inteligente. Então essa quebra de linha dele tornou ele um dos jogadores mais caros do futebol mundial e um dos melhores jogadores. O segundo ponto que ele faz é a inteligência de jogo e a capacidade de antecipação da jogada. Ele parece que ele tá sempre um passo à frente da jogada. Antes de receber a bola, ele joga muito de cabeça erguida. Ele sabe aonde ele vai colocar a bola antes mesmo de receber o passe. Então isso, essa capacidade de antever o jogo dele, faz com que ele consiga quebrar a linha e consiga fazer muitas assistências e muitos lançamentos. Muitas bolas em diagonal, muitas bolas colocadas, muitos lançamentos que colocam os jogadores do time dele na cara do gol. Eu trouxe alguns lances aqui pra ilustrar isso que eu tô falando. Essa capacidade de quebra de linha dele e essa capacidade de antever a jogada. Ele já sabe onde vai colocar essa bola antes mesmo de receber ela. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é essa quebra de linha. E o que é essa quebra de linha? É a quebrar a linha de marcação adversária. Geralmente os times trabalham muito na linha de 4, uma linha de 3, de meias e 4 defensores. Às vezes jogam uma linha de 4 aqui no meio campo. Essa capacidade de quebrar a linha é você, o que está aqui, é você com uma bola conseguir quebrar essa marcação toda do adversário. Ele coloca a bola entre o zagueiro e o lateral, ele coloca a bola nas costas do volante e no espaço vazio que o zagueiro deixou. Então ele consegue quebrar muito essas divisões, essas quebras, essas linhas que os defensores fazem. Ele consegue quebrar com um passe, com uma bola na diagonal, com lançamentos e toda a capacidade técnica que ele tem. Eu vou mostrar aqui alguns lances para vocês para ilustrar isso. Esses dois primeiros lances são lances do jogo da Alemanha contra a Islândia, que foi o jogo que me motivou a falar sobre isso aqui. Eu sempre já destaquei que o Kimmich tem uma quebra de linha muito importante, mas hoje na Alemanha ele é a principal peça de criação. E isso me chama muita atenção, porque ele é referência na seleção da Alemanha. O Kimmich recebe a bola, você vê como a Islândia está compactada. Eles estão com muitos homens lá atrás, estão com uma linha de 5 e uma linha de 4. Ele vê infiltração, o Kimmich vai ver a infiltração do Gnabry e ele já consegue quebrar essa linha. Olha quantos jogadores ele consegue quebrar. Nesse lance aqui eu vou mostrar. Ele recebe a bola, olha quantos jogadores ele consegue quebrar com essa infiltração que o Gnabry faz. Ele consegue quebrar toda essa linha. Esse segundo lance aqui eu trago para mostrar como o Kimmich trabalha bem no triângulo de marcação adversária. Tem o lateral e o zagueiro dando uns passos e o volante para fechar a linha de passe. O volante não fecha a linha de passe e ele consegue infiltrar essa bola para o Sané e o Roberts faz o gol. Olha nesse lance como é difícil para o lateral, porque o Sané já está de frente e ele tem que girar o corpo para marcar. E aqui a gente vê a linha de 4 certinha e o buraco que deixa entre o zagueiro e o lateral. É ali que ele coloca a bola. Essa é a quebra de linha que eu falo que o Kimmich é tão bom. Ele consegue achar esses espaços de maneira fácil e muito inteligente. Ele trabalha muito essa compactação defensiva do time adversário, mas ele consegue colocar as bolas, fazer o lançamento e as infiltrações. Esse lance aqui é bacana porque o jogador do Bayern faz o facão e ele já vê o jogador fazendo a infiltração e consegue fazer a assistência. Olha o lance por trás agora. Você vê que o outro time está com a linha certinha, com os jogadores novamente em triângulo, mas você vê o espaço que tem entre o volante, o lateral esquerdo e o zagueiro. Você vê que o volante não fecha a linha de passe, ele deixa o buraco, que é onde o Kimmich vai colocar essa bola depois da infiltração do companheiro dele. Você vê o espaço que ele busca, ele consegue fazer essa quebra dessa linha. Você vê que tem três jogadores, mas ainda tem um espaço para a linha de passe dele. Deu esse espaço para a linha de passe, ele vai lá e faz essa assistência. Agora eu vou mostrar a capacidade de antever, de antecipação que ele tem para ver a jogada. Ele recebe a bola e ele já sabe o que ele vai fazer. Ele não fica pensando, ele não dá muitos toques na bola, ele não demora para realizar a ação. Então ele já recebe a bola de cabeça erguida e ele já sabe onde ele vai colocar, onde ele vai dar o passe para o companheiro dele. Então ele tem muita inteligência de jogo que ele deixa o jogo muito mais rápido, sem precisar de velocidade, mas com velocidade de raciocínio. O Kimmich vai receber a bola e ele já vê a movimentação desse jogador que está demarcado aqui. Ele recebe a bola e ele já sabe, ele já sabe onde eu pude, porque aquele jogador vai entrar. E olha onde ele coloca a bola no ponto futuro e o jogador consegue entrar de cabeça. Olha esse lance. Olha a quantidade de jogadores do time adversário que tinha e ele conseguiu quebrar essa compactação defensiva só com esse lance, com essa bola, com esse cruzamento lá no ponto futuro. Esse lance aqui também é muito interessante. O Kimmich recebe a bola e ele já vê a movimentação do comando. O time adversário está com uma linha bem postada, com dois laterais e dois zagueiros certinho e a linha de três no meio campo. O Kimmich vê a movimentação do comando e ele já sabe, ele recebe a bola, ele já vê a movimentação do comando e ele já sabe qual atitude ele vai tomar, qual é a decisão que ele vai tomar. Ele recebe, dá um toque na bola, domina ela e já faz o lançamento. Aqui o zagueiro tem uma tomada de decisão que ele vai acompanhar o Lewandowski. Aqui ele deixa o espaço vazio e onde o Coman recebe a bola, ele vai receber a bola e vai conseguir fazer o gol para o time do Bayern. Esse é um outro lance que ele recebe a bola e antes de receber a bola ele já sabe onde ele vai colocar. Ele recebeu a bola, dominou ela e já colocou a bola lá no Marcon Royce que ele viu a infiltração do Marcon Royce, ele viu a movimentação dele e o Marcon Royce consegue colocar para o meio e fazer o gol. Vocês entenderam essas duas características do Kimmich? Do Kimmich como essa quebra de linha dele e essa capacidade de antecipação fazem dele um jogador extraordinário? Porque ele quebra muito a compactação defensiva de times que jogam contra o Bayern, contra a Alemanha, geralmente jogam muito compactados, muito fechados e ele consegue achar esses espaços, mesmo com a linha defensiva do time adversário bem postada, ele consegue quebrar essas linhas. Então por isso que ele se tornou um jogador tão importante e hoje ele é referência no Bayern e na Alemanha. E também essa questão da antecipação da jogada. Por quê? Porque isso dificulta muito a marcação do adversário. O adversário não consegue diminuir o espaço dele. Por quê? Porque ele já recebe, ele já sabe onde ele vai colocar, ele já recebe, domina e já toca. Ele não dá muitos toques na bola, ele não fica carregando tanto a bola. Ele não é um jogador que tem tanta intensidade, que é tanto arrastado, mas ele tem essa capacidade de colocar a bola onde ele quer, porque tem muita capacidade técnica, então ele consegue dar dinâmica e velocidade ao jogo com toda essa capacidade técnica e capacidade de raciocínio que ele tem, que ele recebe e já toca muito rápido. Essas são as principais características que fazem o Kimmich ser hoje o volante mais caro do futebol mundial. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos até a próxima.